Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Norival, sou o pastor daqui da 2ª Igreja Batista em Tanhaém e inauguramos este local ontem com o VTI e agradecemos a Deus pela vida do pastor Odilon por essa disposição e nos presenteou com este seminário e foi de suma importância para a vida da igreja e hoje pela manhã nós colocamos em prática todo o ensinamento que ele trouxe para nós, todo o treinamento e alcançamos 57 casas, 57 pessoas e alcançamos das 57 pessoas, nós alcançamos para Cristo Jesus que confessou, que orou ao Senhor, entregando a sua vida a Jesus 11 pessoas, foi uma experiência extraordinária, tivemos vários testemunhos de irmãos da recepção das pessoas, que as pessoas estão abertas para o Evangelho, nós só precisamos cumprir o índice do Senhor Jesus, então meu querido motive a sua igreja, cumpra a vontade do Senhor, levando a mensagem do Evangelho, nesta manhã nós tivemos essa oportunidade de semear a boa semente da palavra de Deus, cumprir o índice do Senhor, que Deus abençoe grandemente a vida do pastor Odilon, que Deus abençoe toda a equipe que trabalhou aqui, que preparou todos os irmãos que trabalharam para que pudesse acontecer este seminário, e acima de tudo nós agradecemos a Deus por esse presente que nós recebemos e foi a vinda do pastor aqui e ministrar, ensinar, em preparar a igreja para cumprir a vontade do Senhor. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e um grande abraço do pastor Orival e da segunda igreja batista aqui em Tainhaim.